Música Um incêndio atingiu a escola estadual Homero Silva, localizada na rua 9 de julho, número 335, no Jardim Cayema, em Diadema, na manhã desta terça-feira. Os bombeiros foram acionados e o incêndio já foi controlado. Ninguém ficou ferido. Aqui foi um incêndio em três salas da escola, na biblioteca, no laboratório e na sala de coordenação dos professores. Não restou nada, tudo foi destruído pelo fogo, embora nós fomos acionados e chegamos rápido, já não teve muito o que fazer devido ao material. São livros, materiais de fácil combustão e provavelmente foi algum aluno que atiou fogo, pelo menos é a suspeita. A secretarista do Áudio Educação informou em nota que registrou o boletim de ocorrência e que as aulas foram suspensas até amanhã para aguardar a visita da Defesa Civil. Música Música